Qual é o perfil do paciente brasileiro com DPOC? Eu tenho ao meu lado a doutora Suzana Tani, que é professora da Faculdade de Medicina de Botucatu e que trouxe aqui oito trabalhos para o Congresso ERS 2024, né Suzana? E todos eles envolvendo o perfil do paciente com DPOC. Destaca para o pessoal quais são os principais resultados desses estudos, Suzana. Obrigada primeiro, né Mauro, pelo convite de estar apresentando os meus resultados aqui de um projeto ambicioso de implementação dentro da saúde pública na linha de cuidado de pacientes com DPOC e não só DPOC. Então a gente conseguiu trazer resultados já preliminares dos primeiros 500 pacientes que já entraram dentro do programa de avaliação da saúde respiratória em relação à condição de alguma doença respiratória crônica. 66% dessas pessoas avaliadas são tabagistas ativas. Então mostra que é extremamente importante termos programas de cessação tabagística estruturados dentro de cada município da rede pública. São tabagistas ativos ainda. Ativos, ativos. E novos diagnósticos de DPOC foram identificados em 22% dessa população. Ou seja, extremamente alto. Sem levar aí a consideração de Prism ou pré-DPOC, que são duas novas terminologias que o GOLD recomenda que a gente também olhe com cuidado, que principalmente Prism está associado com doenças cardiovasculares também, né Mauro? Perfeito. E tivemos também identificação de 1,4% de câncer pulmonar. Ou seja, é extremamente importante dentro do perfil de pacientes com DPOC a gente buscar outras comorbidades associadas de uma forma acessível, equitativo, de equidade para toda a população e que a gente consiga fazer o acompanhamento dessa população. Pacientes com DPOC que não eram tabagistas, chegou a ter essa informação também? Tivemos. Então a gente também tem aí pacientes não muito em número proporcional, mas que também tinham históricos de fumo passivo, não só de ex-tabagista, mas também de exposição ocupacional e o fumo passivo foi um dos fatores de risco identificado. Então eu acho que a gente continua tendo que batalhar na educação da população de como ensinar aí os fatores de risco para uma doença que ainda poderia ser prevenida. E essa exposição ocupacional, você está numa região de interior. Exato. A população é do interior. Qual é essa exposição ocupacional? Principalmente a exposição à biomassa. Fogão à lenha ainda ela é presente em muitos domicílios porque a gente tem um território aí que utiliza a exposição queima de carvão, fogão à lenha dentro do seu domicílio. Então essa questão do fogão à lenha ainda é muito importante na região do interior de São Paulo. Sim. Imagino que para o Brasil inteiro, se a gente extrapolar isso daí, deve ser mais significativo. Se a gente for para outras regiões que ainda a gente tem características de grandes latifúndios ou áreas rurais extensivas, isso ainda é uma realidade, Mauro. Muito bem. Obrigado, Suzana, por ter parado e trazido esse briefing para nós sobre os estudos que ela apresentou aqui no Congresso IRS 2024. Sou Mauro Gomes, médico pneumologista, editor do Pneuma Imagem. Você sabe, IRS 2024 é no Pneuma Imagem. Obrigado.